Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. Hoje, aqui nesse vídeo, eu quero trazer pra vocês uma peça decorativa pra gente decorar a nossa máquina de costura. Bem fofa, gente! Deixar bem linda, bem cor-de-rosa. E pra gente usar ainda ela como um agulheiro. E vai ser super fácil da gente fazer. Então, a gente vai utilizar o quê? Pétalas de flor. E isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma flor super simples e versátil, que vocês podem estar fazendo ela pra usar em vários tipos de decoração. Aqui, então, eu vou deixar o molde pra vocês aí embaixo, linkado embaixo do vídeo, tá bom, pessoal? Também com a medida, pra vocês fazerem ela igualzinha do tamanho que vai ficar aqui na minha máquina. Pra isso, a gente vai utilizar o tricoline. Aqui, no caso, eu quero que minhas coisinhas vai tudo pro chato cor-de-rosa. Então, eu utilizei aqui o tricoline de poazinho branco, gente, ó. Dois tecidinhos. Então, você vai colocar o direito com o direito. E um dos lados, eu vou utilizar um pedacinho de feltro na cor que combine. Porque na hora que a gente vai desvirar, pra que fique cor-de-rosa, tá bom? Aqui, se eu colocar um azul, na hora que eu for desvirar, vai ficar bem feio, né? Então, a gente utiliza, ou pode ser o feltro branco, ou da cor do tecido que você tá usando. Pra ficar bonito, né? O acabamento. A gente vai utilizar cinco pétalas, né? Dessas camadinhas aqui, ó. Cinco pétalas com essas três camadinhas. E o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar na máquina de costura. Aqui, ó. Eu vou fazer essa volta toda aqui. Deixando essa parte aqui embaixo aberta, pra gente poder desvirar. E na hora que a gente vai desvirar, vocês vão ver que a gente, então, vai ter tênis tecidos. A gente vai desvirar aqui, ó. No meio, gente, entre o tricoline, tá? Essas pétalas aqui já tá prontas. A gente vai desvirar o feltro, vai ficar lá dentro. Olha que legal! E ela vai ficar uma pétala assim, ó, bem firminha. Olha que bonitinha que ela fica. Aqui eu já passei o ferro, né? De passar roupa. Pra ela ficar armadinha assim, ó. Então, a gente vai usar cinco pétalas dessa daqui. Essa daqui eu vou costurar agora. Bom, já com a pétala costurada, essa parte, gente, aqui reta daqui de baixo, a gente pode passar a tesoura, ó. E deixar assim, ó, no molde certinha, tá? E aqui em volta, a gente vai tirar o excesso em volta aqui da costura, assim, ó. E agora, é só desvirar aqui, ó, entre os dois tricolinhos. Com a ajuda da tesoura, a gente já vai aqui acertando a costurinha. Agora, a gente vai começar a fazer um alinhavo nessa parte aqui de baixo das pétalas e vamos começar a unir todas elas aqui juntinhas, gente, ó. Acabou uma, já vem e já vai começando a alinhavar a próxima. Ó, e aqui a gente vai formando assim, ó. Bom, gente, já todas alinhavadinhas, ó, vocês vão ver que a última pétala aqui vai ficar solta. Então, a gente vai prender na primeira pétala. Ó, gente, aí é só puxar que já vai formar assim, gente, a florzinha, ó. Aqui eu já vou dar vários pontinhos pra prender melhor, né? E já fazer o acabamento aqui, ó. Aqui a gente vai usar um círculo de 10 centímetros. Esse tecido aqui, gente, é o soft. Então, eu acho que ele vai dar um acabamento bem bonito aqui nessa flor, que vai deixar a bolinha bem redondinha. E também vai ficar mais fofinho da gente poder espetar a agulha e tirar do que o feltro, tá? Mas você pode também estar fazendo do feltro, que não tem problema nenhum, que vai dar certo também, tá? Ó, aqui eu já estou alinhavando e a gente vai fazer igual um fuchico. Agora, enchendo aqui o nosso fuchiquinho, ó, vou fechar bem e já vou fechar essa bolinha. Se você tiver gostando de assistir os vídeos aqui do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Compartilha também os vídeos aqui do canal pra você me ajudar aqui com o canal, pro canal crescer. Eu estou começando a pensar aqui, gente, um fundo aqui pro meu cenário, né? Porque vocês estão vendo os vídeos aí, eu tô sem cenário nenhum. Então, eu quero produzir aqui umas coisas bem bonitas pra vocês, pra quando vocês poderem assistir aqui os vídeos, vocês gostarem de ver aqui as coisinhas bonitinhas aqui no canal, né? Então, eu tô preparando com o maior carinho aqui pra vocês. Se vocês também puderem deixar um valeu aí pra mim, poder ajudar aqui no canal, pra investir aqui no canal. Gente, eu vou ficar muito feliz e muito agradecida também, tá bom? Bom, feito isso, da bolinha aqui, da florzinha, gente, ó, olha aqui a florzinha, como tá ficando. Eu quis fazer uma bolinha assim, ó, bem gordinha mesmo, pra poder facilitar na hora de colocar o alfinete. Aí, agora, gente, o que que eu vou fazer, ó, tem esse molde aqui da folha que a gente vai decorar a nossa florzinha. Aqui tá faltando uma corzinha aqui nessa florzinha, ó. Peguei um pedaço de feltro verde, dobrei no meio o tecido aqui de feltro e vou dobrar também o meu molde, ó. Aqui eu já vou cortar a minha folha. Vamos passar cola quente, vamos colar aqui no meio da nossa florzinha. Olha, gente, que gracinha que tá essa florzinha. Bom, gente, o elástico, eu creio que um pedacinho de elástico de 30 centímetros deve ficar bom, tá? Então, eu vou passar cola quente aqui na parte de trás da flor e vou colar uma das pontas aqui do elástico. Agora, a gente pega esse molde aqui e vamos dobrar assim, gente, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Vou passar aqui uma colinha quente no meio pra fixar aqui um pouco melhor. Ó, gente, o elástico ficou assim. E agora aqui a gente vai dar o acabamento aqui atrás assim, ó. Vai ficar assim, ó. Arrume a folha pra ficar entre as pétalas, né, da flor. Pra ficar as pontinhas aqui, gente, entre essas curvinhas aqui, ó, pra ficar aparecendo, pra ficar bonito. Ó, vai ficar assim. Gente, eu nunca pensava nisso, de decorar minhas coisinhas aqui de costura, porque é gostoso a gente vir costurar e ver as nossas coisas assim, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, né? Tudo bem delicado. Olha aí que lindo que vai ficar. Gente, olha só. Agora, o que que eu vou fazer? Na ponta do elástico, eu vou pegar um desse grampinho aqui, gente. É o alfinetinho de nenê que fala, né? E eu vou fazer isso aqui, gente, ó, bem simples. Eu vou colocar ele aqui dentro. Ó, vou colocar aqui assim, ó. E vou dar aqui uns pontinhos. Pode ser na mão, pode ser na máquina, tá? E aí ele vai ficar aqui assim, ó, presinho aqui. Ah, gente, só uma dica. Se vocês tiverem um alfinetinho desse daqui, ó, maior que esse daqui, gente, esse aqui meu é bem pequeno. Então, tá difícil aqui de conseguir prender. Mas, se você tiver um pouco maior, vai facilitar na hora de prender, gente. Ó, eu vou abraçar aqui a minha máquina. Então, você pode colocar na onde você quiser na sua máquina. Aqui, no meu caso, ó, posso colocar aqui do lado. Que eu acho que não vai interferir em nada, gente, aqui, eu acho, né? Ainda não testei, mas acho que não vai interferir em nada. Ou você pode colocar na frente da sua máquina também, pra facilitar. E aqui já fica fácil, gente, ó. A gente já tá costurando aqui, ó, precisa tirar o alfinete daqui. Tirou o alfinete daqui, ó, já vai colocando aqui. Igual tava acontecendo comigo, gente. Deixando os alfinetes caindo aqui na mesa, aí cai pro chão. Aí, daqui a pouco, tem criança, tem cachorro, que passa pra lá e pra cá, e aí fica um perigo, né? Esses alfinetinhos, assim, que se perdem com uma facilidade, né? Gente, olha só, até os meus alfinetes tá precisando trocar, né? Eu vou dar uma repaginada aqui e tudo eu vou mostrando pra vocês. Meus alfinetes estão todos sem, gente, seus também ficam assim, ó. Tá tudo sem tinta, tá todos, assim, a maioria deles, quase todos, não espeta mais o tecido. Já perdeu, né, o tecido, parece até que estão enferrujados. Gente, tô precisando trocar tudo. Então, eu tô bem animada aqui com o canal pra ir fazendo tudo com vocês, passo a passo, devagarinho. A gente vai conseguindo conquistar as coisas, né? E Deus vai preparando todas as coisas, todos os passo a passo, bem devagarzinho, pra que tudo fique perfeito. Então, gente, é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Agora eu vou filmar pra vocês a flor de frente aqui na máquina também, que eu já super amei. Era isso mesmo que eu estava querendo aqui, o resultado. Uma coisa fácil, bonita e que todo mundo consiga fazer. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo.